Nós estamos aqui na bela Mozarlândia, terra do boi e das oportunidades. O privilégio aqui de estar ao lado desse competente prefeito Walter Aleixo, várias autoridades presentes, secretários municipais, vereadores, inclusive com a presença do deputado federal Vitor Hugo e também o subterente Luiz Cláudio, que é presidente da SEBO e tem contribuído bastante aqui para a gestão do prefeito Walter Aleixo. Prefeito, inicialmente, como é que o senhor recebe aqui as autoridades? O senhor anunciou aqui boa parte do secretariado, onde a gente vê sangue novo em prol de Mozarlândia. Cristian, é um prazer receber vocês aqui, você, representante da Goiás TV. É um prazer receber o nosso deputado federal Vitor Hugo, líder do nosso presidente Jair Bolsonaro, no qual a gente tem o total respeito e também receber aqui a presença desse irmão, que foi muito importante no nosso projeto o ano passado em campanha política. representante, o presidente da SEBO, Associação do Subtenente e Sargento do Estado de Goiás. Então, juntamente com nossos servidores aqui da Prefeitura, é um prazer receber vocês e dizer para vocês, é o início de várias conquistas que nós teremos em Mozarlândia. Quero dizer a você também, Cristian, que Mozarlândia é conhecida como a capital da carne bovina, onde nós temos aqui no nosso município a maior indústria frigorífica da América Latina, JBS. Lembrando que o senhor tem trabalhado bastante, não só buscando recursos em Brasília, em Goiânia, e buscando a geração de empregos. Como é que tem sido esse trabalho em prol de Mozarlândia? Olha, nós estamos fazendo um trabalho incansavelmente aí, correndo atrás dos recursos. A prova está aqui com o nosso deputado federal, o major Vitor Hugo, aqui em Mozarlândia, fazendo a sua visita aqui e vindo com as mãos cheias de projeto para a nossa cidade. Então, isso é muito importante. Um bom gestor começa de uma boa equipe. E isso nós montamos. Então, nós estamos aí trabalhando 20 horas por dia, para que tudo que nós prometemos em campanha, nós vamos cumprir, se Deus quiser. Parabéns, prefeito Walter Aleixo, pela humildade, competência e grandes pessoas aqui para o seu município. É um prazer receber vocês, dizer para vocês que em Mozarlândia as portas estão abertas para vocês. Para a hora que preciso for estar em Mozarlândia, nós estaremos juntos.